Olha, o sentimento é o que nós estamos passando ao longo desse campeonato, né? A gente não tá tendo essa peça na campanha no jogo de hoje. Hoje teve um jogo consistente, hoje jogou, o time que entrou é o time que, nesse momento, tá querendo mais, né? É o time que eu conversei com eles, é o time que tá querendo defender as cores do Atlântico. Eu acho que, infelizmente, você tomar uma derrota num jogo desse, num nível desse, é pra poder sentir muito, né? Então, a partir do momento que começam as mexidas, desestabiliza o nosso time, aí pagamos um preço altíssimo. Mas a gente podia estar ganhando o jogo, porque tivemos muitas chances e não conseguimos fazer o gol. Ô, Adson, boa noite. É o Pedro Henrique Cheninho, aqui da Seras do Esporte, da Rádio Band News. O Atlético até teve um início muito bom, né? Teve até chance de ficar à frente do Corinthians. Até os 35 minutos do primeiro tempo, o Atlético havia finalizado sete vezes. E até em cima da sua análise, quando começam as substituições ali no segundo tempo, quando a gente até imaginava que o Corinthians tinha aberto mão de buscar uma vitória, que tava ali até satisfeito com o empate, o Atlético toma esse gol. Tem jogador que não tá entrando com a mesma pegada e força de vontade que pelo menos quem começou. O jogo demonstrou hoje, em termos de atitude e em termos de vontade. Você tá conseguindo identificar isso pra ter uma mudança mais enérgica a partir de agora, Adson? Cara, isso tá muito evidente, muito claro, né? Infelizmente, o time pagou por esse preço, né? Ao longo do campeonato, nós tivemos situações, momentos muito bons, né? No começo do campeonato, o Atlético, principalmente nas outras competições, jogou muito bem, né? Um time que joga tão bem em alguns momentos, como foi aqui hoje. Eu não digo que o Corinthians tava satisfeito com o empate, né? O Atlético tava jogando bem, marcando bem, sendo competitivo, roubando a bola, tendo contra-ataque, né? Acho que o Atlético merecia uma sorte melhor. Mas pagamos, mais uma vez, por situações que, às vezes, é melhor você deixar um jogador que tá cansado, mas que tá com um momento melhor, né? Em todos os sentidos. E pagamos esse preço, infelizmente, porque era um momento pro Atlético pegar uma confiança no campeonato, né? Porque a gente sente que o time lutou muito, fez tudo que poderia, mas quando você toma um gol, assim, finalmente, merecendo até ganhar o jogo, fazendo um jogo de alto nível, aí, realmente, você joga o time muito pra baixo e você sabe que emocional é futebol, é tudo, né? Adson, boa noite. Aqui é a Natália, do Sistema Sagres de Comunicação. Adson, você falou aí de alguns jogadores, né? Tem atletas desse elenco que acabaram te decepcionando na questão do comprometimento, que você esperava uma postura diferente? E jogadores como Peglow, Ricardinho e Rainer, que não foram relacionados, podem deixar o Atlético antes do fim do campeonato? Olha, são situações que você tem questões jurídicas, questões de relacionamento com o clube, você tem que saber administrar tudo. Mas a gente já sabe, nesse momento, com quem contar, quem vai honrar a camisa do Atlético, né? Igual honrar aqui hoje, né? Mas fica nisso também que, às vezes, tem jogadores que não é nem questão moral, que tá aqui até convocado, mas não consegue mais jogar em alto nível, porque já não tem o espírito que o Atlético precisa nesse momento, né? E a gente tem que ter essa percepção. Infelizmente, nós, num momento crucial do jogo, você põe, às vezes, um jogador de cinco minutos, o cara entra frio, já não tá num bom momento. Então, cara, não adianta eu aqui também ficar achando culpado, eu tenho que saber, entender esses momentos, aprender com essas situações, porque o futuro, a gente tem que ter uma visão diferente de algumas situações, né? Então, o que eu posso falar é que o Atlético, caindo de visão, vai cair de pé, nós vamos lutar, nós vamos voltar pra Série A, o torcedor que tá machucado agora, o torcedor que ama realmente o Atlético, não precisa achar que o mundo vai acabar, porque o Atlético vai voltar pra Série A, porque tem consistência, tem equilíbrio financeiro, não é que a gente tem dinheiro pra sair aqui distribuindo, a gente tem condição de, dentro de uma margem de economia que fizemos, temos condição, e nós tínhamos um time pra ter ficado na Série A. O problema maior é que algumas questões, alguns jogadores não entenderam o momento, as Copas, em um certo momento, desgastou muito nossa equipe, aí quando veio as contratações, era um novo momento também, a questão da janela, que nós temos que redactar isso, porque é uma nova situação que não existia nos anos anteriores, então, foi em várias situações, e hoje você tomou um gol aqui, praticamente acabando o jogo, eu, principalmente, acho que o Atlético merecia ter ganhado o jogo, é sinal que é o momento pra você refletir muito, entender os recados que o campo te dá. Bom, Axel, obviamente você tem o diagnóstico de tudo que está acontecendo, quais serão os seus próximos passos a partir de agora? Já tem a questão de renovação do elenco, eu gostaria de saber também se o Eduardo Batista continua ainda, depois dessa derrota, boa noite. Olha, boa noite, eu vou fazer essa avaliação agora, vou pro hotel, daqui, amanhã a gente vai pra Florianópolis, que o jogo já é sábado, a gente vai exigir, quem vestir essa camisa, ele vai ter que honrar a camisa, senão vai voltar pra Goiânia, vai ficar lá vegetando, eu não vou admitir, hoje eu vi um espírito muito bom, eu vi entrega, mas eu preciso disso de todos, nesse momento o Atlético não pode ser um clube, mesmo rebaixando um clube que os times vão contra a vitória certa. Temos que competir, hoje competimos, lutamos, temos que fazer esse tipo de jogo até o final, e eu vou exigir de todos que estão recebendo religiosamente em dia, o Atlético tem que cumprir com todos, eles têm que cumprir com o Atlético, deixando o máximo dentro de campo, o suor e a determinação, eu particularmente acho que a gente ofensivamente hoje, a gente merecia uma sorte melhor, até defensivamente fomos mais consistentes, mas vamos ter que fazer muitas avaliações, porque não é momento de a gente ficar também gastando dinheiro desnecessariamente, a gente precisa criar um planejamento já pensando no ano que vem. Adson, é o Alex Rodrigues aqui da Rádio CBN, o Atlético podendo fechar essa rodada aí com nove pontos de diferença, para o primeiro time fora o 14 e vão faltar 10 jogos, qual é essa diferença, tendo que tirar quase um ponto por rodada, o Atlético caiu? Não, eu não vou falar dessa forma, que em futebol tudo pode acontecer, mas da forma que as coisas têm acontecido nos últimos jogos, está muito difícil, é um time que você toma gol aqui nos últimos minutos, um jogo com consistência, uma consistência boa, e isso só vai abalando mais emocionalmente, o que eu vou exigir é se algum jogador quiser ter respeito do Atlético, algum jogador quiser, mesmo saindo, lógico que a gente já tem algum diagnóstico, e tem jogador que não vai passar nem na rua do CT, do Acioli mais, agora não é hora também de eu ficar criando situações aqui, e eu tenho que buscar quem entrar em campo, estar com a cabeça mais equilibrada possível, e honrar essa camisa, porque nós temos que, até o último jogo, ter decência, ter dignidade, e fazer um campeonato, mesmo que aconteça esse descenso, fazer um campeonato digno, e nunca ser um time de várzea, que vai jogar qualquer jogo aí, sem respeitar o torcedor, qualquer pessoa que está acompanhando os jogos.